Ainda na área da informática, a gente decidiu, precisa renovar nossa frota de computadores da Sotaco. Dois ou três são novos e bons, os outros são aqueles de enlouquecer, o servidor tem vontade de esmurrar o teclado e tacar o bicho na parede, dão pau, travam, são lentos, na hora que travam, perdem informações, uma tragédia, consomem um tempo, uma disposição, obrigam a um retrabalho, não precisa nem explicar, quem está vendo isso aqui tem computador, então sabe como é. De novo, a gente decidiu pela locação, exatamente porque computadores envelhecem muito rápido, logo surgem modelos melhores, mais rápidos e sistemas também aperfeiçoados que rodam num, não rodam no outro. Então a gente decidiu alugar em vez de comprar, porque locando você tem, locando, olha o neologismo esquisito, alugando você tem a possibilidade de renovar as máquinas ao longo do período de vigência do contrato, desde que isso esteja estabelecido e principalmente tem manutenção da locadora, né, o que é muito importante. Então lá fomos nós procurar se existe alguma ata de locação em vigor. Procura daqui, procura dali, a gente descobriu uma na prefeitura de Cubatão. Ótimo, consultamos o preço, ok, razoável, nos interessa. Agora, precisamos solicitar a anuência do detentor da ata, que é a prefeitura, manda ofício, manda e-mail, telefona, pergunta, chegou, não chegou, mandei para a pessoa certa, ah não, foi endereço errado, então qual é o certo, tudo. E a gente ainda não conseguiu essa autorização. Então com isso tudo, estamos desde, janeiro não, fevereiro foi quando eu cheguei, primeiro de fevereiro, sete meses tentando uma coisa simples, que é trocar os computadores velhos por outros mais novos, e uma mais complexa, que é desenvolver um sistema de gestão das nossas informações, do nosso cadastro, do nosso banco de dados, nosso trânsito de mercadorias especial para nós, né. E até agora a gente não conseguiu. Então o cidadão, às vezes, enlouquece com a demora do poder público em providenciar algumas coisas. O servidor público, lá da recepção, do atendimento, da gerência, da supervisão, da direção, da superintendência, enlouquece também.